Cláudia Prazer em falar com você Que bom que você está aqui Você também é da Espanha Depois só fala assim Lopes, sou da Espanha Do estado tal, da cidade tal E trabalho com tal coisa Porque de repente eu te ajudo muito mais Pessoal, não fale comigo em box Por quê? Porque senão não vou conseguir atender Porque no inbox, geralmente, a gente pega Vamos lá, de novo Aqui é um trabalho Exclusivo aqui Lá no inbox, eu atendo meus clientes Eu atendo meus alunos, eu atendo meus sócios Lá no inbox, desculpa Gostaria muito que vocês Entendessem que não é Nada, como eu posso falar, não é Maldade, é que assim Eu quero fazer o trabalho com vocês aqui Não tem problema, pode perguntar aqui Eu vou te ajudar de graça, totalmente Aqui nesse trabalho aqui, mas lá no inbox Imagina só, esses grupos Geralmente crescem muito A gente ensinando a pessoa de graça Se dez pessoas me pegarem Perguntam lá, eu vou atrapalhar meu trabalho E não vou conseguir Continuar com esse trabalho Que a gente está fazendo de graça aqui com vocês, tá bom? Então sempre fala com o que você trabalha Exemplo, eu sou músico Eu gosto de falar Eu... Ou seja, fala quais são suas habilidades Porque baseado nas suas habilidades Eu já falo sua pergunta Já respondo sua pergunta E já te oriento a fazer algo Que você vai ganhar dinheiro, entendeu? Sem ser oneroso Oneroso é o quê? Sem ser muito desgastante Por exemplo Lopes, eu sou fulano de tal Moro em... Em Marília Ou moro em Mauá E sou Uber Cara, monetiza Tal, tal Ou seja, eu já vou passar na veia Aquilo que você precisa, tá? Detalhe Nós temos mais 14 minutos Por grupo aberto aqui Para vocês fazerem perguntas Perguntas O que você vai ganhar dinheiro